Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar para vocês como baixar e instalar o Photoshop CS6. O link para download vai estar na descrição deste vídeo. Logo após você fazer o download, você vai extrair o arquivo. Logo após de extrair o arquivo, abra a pasta. E aqui estará o aplicativo PSC S6. Você vai apertar o botão direito do mouse. E você vai enviar para a área de trabalho. E vai criar o atalho. E agora é só aproveitar o seu Photoshop CS6. Bem pessoal, espero ter ajudado a cada um de vocês. Se gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se. E até o próximo vídeo. Tchau!